Senhoras e senhores, estou de volta para mais uma super live da Semana da Aprovação em Concurso de Cartório. Hoje é a live 17, live 17 barra 27 da Semana da Aprovação em Concurso de Cartório. Escrevam para mim aqui, por gentileza, live 17 barra 27, entrevista com Aprovados em Concurso de Cartório. Boa tarde, Brasil! Boa tarde aí no Messias. Estamos juntos, queridão. Legal, senhoras e senhores. Hoje vocês vão conhecer mais um dos nossos alunos aprovados em Concurso de Cartório. Hoje, repito, vocês vão conhecer mais uma vez um aluno nosso aprovado em Concurso de Cartório. Parece até que eu contrato ator para vir aqui. Esse vocês não viram, eu entrevistando ainda, mesmo vocês que participaram de outras semanas da Aprovação em Concurso de Cartório. Tem alguém aqui, pessoal, que está na 17ª live? Tem alguém aqui que acompanhou todas? Duvido, duvido de ter alguém. Maravilha, senhoras e senhores. Vamos para cima e vai que dá. Mete a mão no coração, hein, senhores? Mete a mão no botão do coração. Sabadão! Sabadão da Aprovação. Quem já fez inscrição aí, gente, em Santa Catarina? Eu vou fazer a minha agora há pouco. Daqui a pouco eu vou fazer a minha. Quando eu terminar essa live, eu vou fazer a minha inscrição para Santa Catarina. Na verdade, eu vou pedir para fazer agora. Amor? Foi? É, faz a minha inscrição. Entra aí e faz a minha inscrição para Santa Catarina. Paulo, percebi que o edital cobra provimentos dos CNJ específicos, ou seja, não são todos. Eu vi isso, Messias, mas eu não acredito nesse edital. Eu recomendo você estudar, pelo menos, não só aqueles que foram citados lá, mas tem alguns importantes que não são citados lá, que faz sentido estudar. É, porque não dá para confiar. Para você ter uma ideia, no edital passado tinha um assunto lá que não estava sendo abordado e caiu na prova. A Larissa, não sei se ela está aí, ela lembra, inclusive, qual foi o assunto. Avisa para a gente que você pagou a inscrição. Forma de te ajudar a lembrar. Boa, Ramon, vou fazer sim. Tamo junto. Gente, vamos chamar a gente para a live aqui? Essa entrevista é top. O Marco, que vai ser entrevistado hoje, é um cara que eu já considero meu amigo. A gente já se encontrou pessoalmente nas revisões. E é uma história bem legal. Ele ainda não assumiu. Está esperando para assumir no estado do Ceará. Na reescolha, ele já é concursado do Tribunal de Justiça. Vamos mandar para a galera? Faz o seguinte, todo mundo que está aqui na live, quero que todo mundo que está aqui na live, mande essa live para pelo menos 10 pessoas. Vamos lá? Vamos lá? Pelo menos para 10 pessoas. E me fala aqui. Paulo, enviai para 10. Vai lá. Não fica com dó. Vamos mandar Silvio Santos aí. Vamos mandar Silvio Santos. Aqui, ó. Esse aviãozinho aqui, gente, é o aviãozinho de Silvio Santos. Lembra? Oi! Então, pega o aviãozinho aí e manda. Aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Quem chegou agora, ó? Ó. Manda aí para 10 pessoas. Clica aqui. Subiu. Vamos mandar. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11. Avisa o amor aqui. Eu estou aqui, pode vir. Olha no lance. Ah, meu garoto. Ó. Ah, rapaz. Tem gente da família que não está aqui. Acabei de ver, ó. Legal. Ele limitou a 50 aqui. Eu mandei só para 50. Está aí, ó, Marina. Está nem aí, eu, mano. Não é. Uh, uh. Papo. Paulo, Código de Divisão e Organização Judiciária tem 629 páginas. O que aconselho a estudar? Eu vou separar alguns temas, porque eu já estou esquematizando isso, Messias. Porque eu, inclusive, vou fazer algumas gravações para vocês da família. E aí eu passo para você, tá? Nós já fizemos, eu e a Andressa. E eu passo para você, tá? Show de bola. Mandaram aí, gente? Estou falando com o Márcio. Não, estou falando com o pessoal da live mesmo. Já assistiu o vídeo de apresentação do Márcio duas vezes. Estou louco para começar. Gente, ó. Vocês que estão aqui, que ainda não fizeram inscrição no Márcio, na família da aprovação. O pessoal está aí para atender vocês, tá? Tirar dúvidas. Então, quem quiser fazer inscrição, corre. Tem que ter uma oferta especial até as 23h59. Todo dia tem uma oferta especial até as 23h59. Todo dia vai aumentando. Perfeito? Então, conselho você a fechar o quanto antes. Inclusive, ó. Para quem é da família. Para quem é da família da aprovação. Para quem entrou. Deixa eu dar um recado para vocês. Já vou avisar o pessoal aqui, que aí já ajuda. Para quem entrou na família. Você já vai começar em alto estilo. Você vai começar com a mentoria do Gabriel Abade. Hoje, às 15h, né gente? Às 15h, hoje tem mentoria no Zoom. Você vai poder, inclusive. Você vai poder, inclusive. Conversar. Fazer pergunta diretamente para ele. Tá? Então, quem entrou na família da aprovação. Provavelmente, você vai falar. Que só a mentoria de hoje vai valer a pena. Se não tivesse mais nada. Só que a verdade é que tem 3 cursos. E mais 7 bônus absolutamente. E mais 7 bônus. Dentre esses 7 bônus, tem mais ou menos umas 12 mentorias. Tá? Um negócio absurdo. Absurdo. Engraçado. Não apareceu o tema aqui. A Ângela mandou. Não apareceu. Ângela, não sei o que aconteceu. De vez em quando o Instagram faz isso mesmo. Legal. Ó, Zé Baldiz falou. O vídeo de mentoria do Gabriel é muito bom. E hoje, gente. O Gabriel vai estar ao vivo com vocês pelo Zoom, tá? Ele vai estar ao vivo com vocês da família da aprovação. Perfeito? Ele vai estar ao vivo. Então, você que entrou na família da aprovação hoje. Dá um jeito de falar com a Amanda. Com o Jônico ou alguém da nossa equipe, tá? É... Que aí você vai ter acesso hoje. Eu... Nós preparamos isso especialmente aí pra essa galera. Que aí você vai, inclusive, entrar num grupo exclusivo da família. Da aprovação. Não tá todo mundo lá. Da família. Mas uma boa parte, uma parte da família, tá lá num grupo do Telegram. Ó, pelo menos um apareceu aqui. Legal. Perfeito, gente? Então, quem estiver precisando aí de ajuda nos falha. Queridos. Vamos lá. Vamos pra cima. Me diga uma coisa. Amanda é fera. Pague bem a ela, Paula. Você tá subordando o pessoal, né, Amanda? Claro. Vamos lá. Bom dia. Quanto tempo. Tem quase cinco horas, né, amiga? Deixa eu chamar aqui agora o nosso convidado. Deixa eu mandar o nosso convidado. Ó, você que não mandou ir pra dez pessoas. Você tá em falta, hein? Manda aí pra dez pessoas. Viviane, é isso mesmo. Viviane da Mata, não é isso? Vou mandar um talento de presente pra Amanda. É bom que eu já diminuo já o salário e tudo. É o quê? Tá ganhando presente, não? Viviane da Mata, tá vendo que eu lembro, Viviane? Aí, ó, cheio de fã, ó. Os Vani falando que a Amanda é fera. Gente, seguinte. Cadê o... Dá um oi pra mim aí, ô... Marco. Só ele dá um oi aí, que... Ou então mandar solicitação. Bárbara também achou. Ó, só tá elogiando a Bárbara aqui. Juliana Ramos, professora. Querida Amanda, me ajuda também. Acho que ela tá gentilmente falando assim. Responde meu WhatsApp, alguma coisa assim. Vamos lá. Só aceitar aí agora, Marcão. Mandei aí, Marcão. Sempre responde. Vocês são todos shows. Grata, doutor Paulo. Tamo junto, Juliana. Vê se o Marco tá conseguindo entrar, por favor, gente. Eu mandei pra ele aqui. Tá aguardando. Não, ele já entrou, mas... Só tá faltando ele entrar na live. Acho que ele que mandou a solicitação aqui. Um abraço pro povo de Sergipe. A pessoa do Adriano aí. Vou mandar de novo aí. Aí, Marcão. Responde a solicitação aí, ó. Aí, garoto. Beleza, garoto. Diretamente de Caruaru, Pernambuco. Caruaru, Pernambuco. Capital do forró. Capital do forró? Capital do forró. Rapaz, eu tô assistindo um professor. Aliás, é o meu professor preferido de inglês na internet. É um cara chamado Professor Kenny. Vou até fazer propaganda gratuita dele aqui. Professor Kenny, sigam esse cara, gente. Esse cara é um gênio no ensino do inglês. Se eu fosse dar aula de inglês, eu iria fazer aquilo. Vocês vão sentir meio que um Paulo Machado dando aula de inglês. Você que é travado com inglês, eu garanto pra você. Garanto pra você. Você vai conhecer uma nova... Você vai ter uma experiência de inglês com esse cara. Professor Kenny. Tô falando isso aqui gratuitamente. Nem conheço ele pessoalmente. Depois eu vou mandar um convite pra ele entrevistar. Ele, aliás, é deputado de São Paulo. O cara é top, Marco. Impressionante, assim. A didática do cara. Maravilha. Tem que ter mentor na vida. A gente tem que ter mentor. Se não ter mentor, não vai, não. Não vai, né? Aí o que acontece? Ele falou que essa palavra forró surgiu porque... Do forró. Do forró. Para tudo, né? Lembra? É, exato. A gente é caroaruense, né? A gente gosta da gente, né? E foi aí em Pernambuco? Foi no... Foi. Foi no sertãozão aqui. No sertão. Os caras dos soldados americanos, acho que eram americanos, né? Exato, exato. Eles estavam trabalhando em uma determinada, em um determinado local. Aí tinha um dia de descanso que era liberado pra todo mundo. Era um forró. Foi forró, para todos. Para todos. Só que aí... Mas aqui no Nordeste a gente diz que é forró bodó. Não tem nada disso. A gente gosta da raiz. Vê do Luiz Gonzaga, é forró bodó. Mas aí, pra quem não quer essa história... Então, o pessoal falava errada. Forró. Forró, forró. Foi esse cara. Aí virou forró. Nosso sotaque, né? Nosso sotaque. Sotaque, sotaque. Nosso sotaque nordestinês. Que é a mesma coisa do Uai. Do mineiro, sabe? De Minas, né? É, o mineirinho, né? Eles adoram o negócio de trem, né? O trem pra cá, o trem pra lá. É. Show de bola. Exu nasceu o Gonzaga. Deixa eu pegar aqui. Hein? É, Marcão. Mas... Vamos conversar um pouco aqui, cara. Primeiro, eu quero te agradecer a disponibilidade de conceder essa entrevista. Afinal de contas, a pessoa que vem aqui tem que se expor, né? Já pode se preparar pra chegar na próxima prova de cartório. Na prova oral, quebrou tudo. Tu quebrasse tudo. Mas, Lucião, vamos do início a essa parada aqui. Como é que surgiu o seu interesse por cartório, Marco? Tá lá, vamos começar, né? Primeiro, eu quero lhe agradecer, né? Também, eu que agradeço, né? Uma chamada dessa. Não tinha como dizer não nunca. E tô com saudade. Realmente, me considero seu amigo. A gente já se encontrou várias vezes aí. Eu chamo de mini máquina. Porque as revisões eu considero mini máquinas. Você lembrou? O pessoal vai entender quando chegar lá. Esse é o nome que se chama das nossas revisões, né? O mini máquina. Boa. É. Eu acho perfeito. E surgiu... Inicialmente, meu irmão, ele é titular de cartório. Ele é titular aqui de Angelina. E ele começou a fazer naquela época que você fazia. Quando o pessoal tava brigando lá no STF ainda, se podia, se não podia, como era aquela história toda. Ele já tava com você fazendo. Inclusive, passou no Rio Grande do Novo, passou em Pernambuco, passou na Bahia também. Então, nessa época, eu não acreditava. Eu não acreditava em mim e não acreditava nos concursos. Dizendo, não, isso é um... Mesmo o seu irmão tendo sido aprovado. Exatamente. Né? Exatamente. Porque você sabe que é todo um procedimento. Primeira, segunda fase. Não é aquele concurso que você vai lá, faz uma prova preambular e assume. Não, não é assim. Mas também os benefícios são bem diferentes, né? A gente sabe que o concurso de cartório é o melhor concurso do Brasil, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, ele me despertou isso. Só que eu realmente não acreditava, né? Eu só fazia concurso médio. Eu era... Não tava no jogo. Não tava no jogo. Eu não tinha despertado pra... Pra o jogo mesmo. Pra ter mentores. Pra uma vida extraordinária, né? Que a gente agora tem essa mentalidade de vida extraordinária. E eu sigo você. Sigo vários outros mentores. E todos eles têm essa cabeça. Assim, a gente vai mudar esse mundo. Se a gente não fizer isso, a gente não tá fazendo muita coisa. Então, você tem que melhorar espiritualmente. E você tem que melhorar de toda forma. E aí, bateu. Aí eu fui. Fui fazer o concurso de São Paulo. E aí, levei uma bomba grande, né? Claro. Nunca tinha feito. Logo, São Paulo, que é um dos mais top, né? E aí... Mas eu também vi que não tava tão longe. Não tava tão longe assim. E aí, te encontrei nas redes sociais. Porque acho que é o caminho de 90 pessoas dos alunos aqui. 90% dos alunos te encontram nas redes sociais. E aí, eu pensei que é esse cara louco. Que fez curso de... Que fala assim, desse jeito. Porque o pessoal de direito, eles são muito quadrados, né? Nós somos antigos. Temos uma mentalidade quadrada. Reforma todo mundo muito formal. E tu mandando... Mandando fichas. Que esse cara louco. Que tá com esse sistema novo. Porque é um sistema novo. É uma forma nova de ver o concurso. E aí, comecei. Fiz todos os vídeos gratuitos. Tudo mais. E comecei a entrar em contato contigo. E fui fazer a revisão do Ceará. Meu amigo, quando eu fui fazer a revisão do Ceará. Que tava tu dando aula de constitucional. De civil, de matariado, de administrativo. Cadê os outros professores? Esse cara é muito louco, velho. Esse cara é muito louco. E dando essas aulas pra juiz. Pra promotor, pra delegado. Esse cara que já tem os parâmetros dos, abre aspas, melhores professores do Brasil. Pois é. E tava o Dutra lá na sala. Tava aquela juíza federal e tal. Eu olhei pra esse povo e disse... Como é que é isso, velho? Como é que é esse cara? Tinha gente lá, Marco? Nessa revisão? Tava. Tava o... Não, diga assim. Tinha muita gente lá ou não? Lá na revisão do Ceará? Tinha. Tinha. Tinha umas 300 pessoas. Tinha umas 300 pessoas. Tinha umas 300 pessoas. E aí eu conheci o Haroldo. Doutor Dias. Nem sabia que ele tinha esse viés espírita e tudo mais. vi a Fábia. Conheci o top, né? O top aí das galáxias. Caramba, esse povo tá aqui escutando aquele moleque ali na frente. E todo mundo parado olhando pra ele. Eu disse, cara, isso aqui parece uma... Parece uma doutrina. Parece uma igreja. Parece uma doutrinação. É, exato. E aí eu disse, cara, eu vou. Eu vou nesse caminho aqui porque se esse povo tá aqui fazendo isso, é claro que eu vou fazer igual. E eu ganhei no mínimo cinco questões desse concurso do Ceará. Cinco questões, sem dúvida. E mudou muito o jogo, né? Cinco questões de cartório. Nossa. Você sai. Se a gente falar em valores... Nossa, é gigante, né? Às vezes pra você subir cinco pontos, você tem que se dar 30, 60 dias de uma prova pra outra, né? E nós estamos falando de um dia de revisão. Ceará foi um dia só, né? Ceará foi só um dia. Foi um dia. Foi um dia. Um dia. Caraca. Um dia. Aí, ô cara, isso foi muito bom. Mas quando eu abri a prova aqui e vi aquilo ali, aí eu comecei a estar risada, né? Eu disse, ah, bicho, descobri um vento aqui pra isso. E vou seguir esse cara. Vou seguir esse cara que realmente vale a pena. E aí fui. Aí, a partir disso, eu já comprei o Máquina e me determinei. E o Máquina tem uma coisa interessante que acho que talvez você não tenha falado aí na Slides Live ainda. É a pérolazinha do final, cara. Aquilo ali do Tony. Aquilo que você fala. Eu fui. Aí eu vou pra fonte, né? Se é que um cara me explica alguma coisa, eu vou pra fonte. Então eu comprei os livros do cara. Monstro, né? E aí também procurei livros de Paulo Vieira e fiz essa pegada do PNL que fez a diferença também. Mas aquelas pérolazinhas que você joga no finalzinho das dez questões, isso é muito bom. Lida um gás. Deixa eu explicar o que é isso pra galera. Gente, o Máquina é o curso utilizado por juízes, promotores, delegados, analistas, técnicos, pessoas que estão se formando em direito, pessoas que já se formaram e tal. Esse é o da primeira fase. Família da Aprovação envolve o combo das três fases e mais sete bônus inacreditáveis. Mas o Máquina que ele tá falando é só o da primeira fase. O que que rola nesse curso? Sempre ao final de cada dez questões a gente encerra o vídeo, mas que a gente vai dividindo em blocos de dez. Só que ao final, eu resolvi fazer uma coisa baseada na minha experiência. Tive 16 anos envolvendo concurso. Eu sei que o mais importante pra passar em concurso público não é nem conteúdo. É emocional. Porque o conteúdo de passar em concurso público é a coisa mais simples do mundo. É porque as pessoas não repetem, então elas esquecem. Então as pessoas não revisam. Por quê? Porque o mais desafiador no concurso público não é a matéria. Nunca vai ser a matéria. Nunca foi. O mais desafiador, e eu tô falando mesmo de concurso de juiz, mesmo concurso de promotor, são coisas que, cara, não é matemática. Você não tá resolvendo o problema. Você só tem que ter visto. Só que pra você ver o conteúdo todo, você vai ter que ver no dia que você discutiu com a esposa, você vai ter que ver no dia que você teve um problema no trabalho, você vai ter que ver no dia que você lembrou que você teve um problema com o seu pai, você vai ter que ver no dia que, de repente, o dinheiro não caiu na conta, você vai ter que estudar como o dia eu tive que estudar com a energia cortada, com a água cortada, com o nome do SPC, nome do Serasa, com o protesto, e você fala, cara, já tem que me preocupar em passar em concurso e nessa porra ainda eu vou ter que se preocupar se o meu nome tá protestado depois de passar e tal. Então, o que eu entendi? Eu falei, cara, ao final de cada dez questões, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma mensagem aqui de dois minutos, que é pra poder estar sempre dando dicas transformacionais. E aí, só que o que acontece? Como são mais de 300, acaba que o cara faz um... Existe um curso oculto dentro do Máquina da Primeira Paz. Exatamente. Exatamente. Motivacional, cara. Motivacional. O cara vai lá pra cima. Eu fazia o curso antes de ir trabalhar. Eu chegava no trabalho transformado. As pessoas olhavam pra mim e foi o que aconteceu contigo. Eu ficava, eu tô estudando. Estudar faz isso, né? Estudar muda. Dependendo. Se você comprar o Máquina, faz. Pois é, cara. Aí, é muito bom. Vamos continuar aí. Mas é porque, assim, eu não quero atrapalhar o Máquina pra falar aqui, não, gente. Mas é porque, cara, é muito engraçado. Porque tem muitas pessoas que falam pra mim, Paulo, eu fiz cinco anos de terapia. E eu comprei até o curso, porque é o Líder e Aprovações, foi a primeira fase de concurso pra cartório, um curso de questões. Só que aquelas dicas que você dá no final, Paulo, foram mais importantes pra mim que os cinco anos de terapia. E, assim, nada contra os terapeutas. Na verdade, eu até recomendo, a dependência da situação, top, fantástico. Amo psicologia. Amo estudar sobre a mente. Eu estudo tudo. Eu já estudei hoje, inclusive. Mas, cara, é porque ali a gente sabe um pouquinho de mente também. Então, muitas pessoas falam, caralho, eu coloquei depressão dentro do mágico. Eu falei, oxe, isso aqui é depoimento de igreja, não é? De curso. Por isso que ele falou de igreja. Cara, tem a programação neurolinguística, né? As pessoas não conhecem, né? Aqui, ó. O Douglas falando. Já teve dia de chorar o final de cada aula. É muito louco. É pesado, bicho. É pesado. Sinceramente, é pesado aquilo ali. Muda mesmo. Muda a cabeça. Casamentos restaurados. Cara, é muito louco, né? É muito louco. Senão o pessoal fala, pô, Paulo, isso aqui é inteligência emocional? Pois é. Mas tem um pingo ali, né? Um pingo bom, né? Um pingo bom. Paulo, eu passei cinco anos sem estudar, cara. São escolhas de vida. Aí eu fui viajar, eu realmente conheço muito do mundo. Eu conheço mais de onze países. Mais de vipas. Vinte cidades por aí. Mas eu passei cinco anos sem estudar. Aí eu vejo o pessoal que tá chegando aqui. Não, eu passei muito tempo sem estudar. Cara, não adianta. Se você se determinar, você vai. Você vai pra Juiz Federal, você vai pra Cartola, você vai o que você quiser. Você vai montar uma empresa. É só você se determinar. Se você se determinar, se você interagir todo dia com aquilo, você vai transformar sua vida. Você vai transformar sua vida. e aí eu vejo muito o pessoal falando qual é o ponto de corte? Qual é a doutrina que estuda? Vale a pena pegar um cartório deficitário? Cara, se você tá com essa mentalidade, você não tá no jogo. Você não tá no jogo. Você não pode ter esse tipo de mentalidade. Cara, eu vou ser o primeiro lugar. Não importa. Por que eu vou pensar em cartório deficitário? Por que eu vou pensar em livros gigantes se você tem uma máquina aqui na mão que vai lhe dar o caminho correto? Por que você vai pensar em ponto de corte se você vai estar nas cabeças? É a mentalidade de gente pequena. Infelizmente, é a mentalidade pequena. Não dá. Você tem que ir pro jogo. Isso me despertou muito com você. E quando eu encontrei com o Gabriel Abado no café da manhã lá em um dos concursos, eu perguntei a ele e ele começou a falar de leis estranhas e começou a falar de estatística e tal. Eu olhei assim meu irmão, eu tô. Eu não tô nesse jogo não, cara. Esse cara é um monstro aqui. Esse cara, Paulo, Fábio, esse pessoal tá com outra mentalidade. Então eu tenho que ir pra aqui. Eu tenho que ir pra aqui. E me arrependo muito, tá? Não ter comprado na época o Fórmula. Porque eu fui dar cabeçada sozinho. Comprei o Máquina, não comprei o Fórmula, fiz, consegui passar também com as dicas tanto meu irmão como sua de forma direcionada, né? Pra segunda fase. Também comprei o livrinho lá fazendo propaganda do André. Do tio André. Que vale a pena. Tô pé todo igual a você. Esse eu recomendo dentro do Fórmula, inclusive, o livro do tio André. Pois é. Pois é. É só sensacional. Quando eu consegui a aprovação, aí eu disse, agora eu tenho que ir pra prova oral, eu não tenho a menor ideia que eu tenho que fazer, cara. Eu não tenho a menor ideia como é que eu passo essa prova oral. Aí eu corri pra você, novamente. Aí teve uma época que eu tava dizendo, viz, tu tá ficando todo meu salário. Na época eu não tinha família pra você comprar logo tudo de uma vez, né? É. A família, a pulseirinha, nesses momentos de oferta, eles pagam uns 30, 40% a menos que vocês que iam comprando aos poucos. E sorrindo. Vai melhorando, né? Tem que se melhorar. E a pulseirinha, a pulseirinha com família, dá pro marido, dá pra esposa. É muito boa essa cara. Vou mandar pra você, você tem todos os custos. Vale, vale. Eu vou colocar ela aqui e só passa quando eu for seu companheiro lá na Bahia, que eu acho que a Bahia é uma coisa... E pede pra... E pede pro pessoal te colocar dentro do grupo exclusivo lá da família, tá? Beleza, Paulo. Obrigado. Pois, cara, é... Dessa nossa conversa aqui eu só tenho mais uma historinha pra lhe contar que foi do Código de Defesa do Consumidor na prova oral. Se você me permitir, eu já lhe conto. Pode falar. Bem, bem, a gente, né, consegui, comecei a fazer tudo e cheguei na parte oral, na parte da prova oral. Prova oral de Ceará. E comprei o... Prova de Ceará. E aí comprei o curso, ele tava fazendo tudo certinho e tal, mas a minha noiva, na época, ela tava fazendo um... um... tratamento de estética e... minha esposa agora, né, e ela... Eu tinha que acompanhar, eu tinha que acompanhar ela lá nesses salões, assim, um salão de estética, aquele negócio de... Parecendo médico mesmo. E aí eu fazia em casa o... o... o segredo da prova oral e tal e tinha o meu tempo, né? Então eu ia com ela. Só que quando você tá nesse nível, você não aguenta mais ficar 30 minutos parado sem fazer nada, sem... sem querer estudar, cara. Eu disse, cara, eu tenho que estudar. Aí eu cheguei no primeiro dia lá e o celular tava descarregado. Perdi isso, né? E aí eu fiquei sentado 20 minutos, olhando pro teto e ela lá dentro, o cara, eu tenho que estudar, eu não aguento não. Aí eu fui na recepcionista. Ele disse, ó, porque todo estabelecimento tem que ter um código de defesa do consumidor, né? Eu disse, se você tem um código de defesa do consumidor ali, ela disse, tem. Você não fornece. Eu comecei a estudar o código de defesa do consumidor, que todo mundo sabe assim, todo mundo não. As pessoas que vão entrar sabem que não é uma das matérias que é mais pedidas pra gente, né? No nosso concurso não pede tanto de defesa do consumidor assim, né? É uma matéria menor aí na grade. E aí eu comecei a estudar o código daquela forma que você já explica nos segredos, né? A parte que você explica depois. É curso fechado, não precisa estar falando tudo. Tem os macetes, né? Tem os macetes. Aí eu disse, cara, eu vou estudar isso aqui. Aí comecei a ver o código. Aí eu fui mais... Eu voltei pra lá, pra esse tratamento com ela, mas umas duas vezes. Duas ou três vezes. E nisso eu estudei o código da defesa do consumidor todinho. Como eu cheguei na prova oral, né? Ó, gente. Campeões pegam dificuldades e transformam em oportunidades. Perdedores pegam dificuldades e transformam em desculpas para não chegar onde eles querem. Olha que loucura. Olha que loucura. Você aí, às vezes, você poderia ter arrumado um abrigo com a tua esposa, poderia ter arrumado uma chateação. Cara, você encontrou oportunidade na diversidade. Continua a história que tá linda. Pronto. Aí eu disse, eu disse a ela, eu disse ao meu irmão, eu disse às pessoas que eu encontrei que foi iluminação. Eu peguei o ponto 6 que tinha código de defesa do consumidor. Tinha o CDC, eu lembro. O ponto 6. E aí, quando eu cheguei, o cara me perguntou código de defesa do consumidor do primeiro artigo até o último, cara. Caraca. Foi aquela coisa assim, uma metralhadora. uma atrás do outro. E aí, eu comecei a falar e ele, não, é impossível que esse cara tava falando isso. Debate e pronto, assim, daquela forma que você explica também, que a gente vai pros conceitos e tal, tudo mais. Eu joguei os conceitos na cabeça, pontos-chave, palavras e tal, e foi. Aí, isso foi a primeira. Isso foi a primeira. Quando eu saí da primeira, me deu um empoderamento. Porque, cara, eu respondi o quadro de defesa do consumidor todo aqui. Pode ser o que der agora. E aí, a média foi nove. A média foi nove na prova oral. Cara, top, hein? Primeira prova oral. Top, top, top. Primeira prova oral. Primeira prova oral. Mas tudo. Eu não considero São Paulo como o primeiro concurso. O primeiro concurso foi o Ceará, né? O Ceará, né? O Ceará, é. São Paulo filhado, é o Paulo era. E já encaixou. E você sabe, nós temos dezenas de titulares de cartório que foram nossos alunos. Mas o maior orgulho que eu tenho é de pegar essa galera do zero. Porque, assim, Marco, eu tenho uma plena convicção daquilo que eu estou fazendo. Inclusive, são duas coisas interessantes. Um é levantar na maior geração de famílias aprovadas em concursos de cartório de todos os tempos. Nos próximos três e quatro. Já aumentou a média com certeza, né? Com certeza. Já aumentou a média com certeza. E outra coisa que eu estou buscando também é respeito pela nossa atividade. Respeito pela nossa atividade. Tem gente que acha que nós somos meros carimbadores quando, na verdade, a gente exerce papel de pastor, papel de padre, papel de advogado, papel de juiz, papel de promotor, papel de delegado. Polícia do judiciário, né? Polícia do judiciário. Tanto é assim que a justiça coloca tanta fé no nosso trabalho que nos permitiu gentilmente que pudéssemos agora fazer mediação e conciliação. A gente é extremamente grato ao judiciário brasileiro. Os colegas aí que me assistiam sempre têm aqui alguns juízes, alguns promotores, alguns procuradores da República. A gente agradece essa confiança depositada. e eu tenho buscado inclusive antes da Semana do Cartório. Agora eu estou fazendo uma semana dos bastidores da atividade notarial e registral para poder divulgar, para poder educar as pessoas. Então, quando eu pego pessoas que estão no início, pessoas que não têm noção, que acreditavam, igual você falou, você tinha um irmão titular de cartório, mas não acreditava que podia passar. Mas sabe qual é o problema que eu vejo, Marco? Era muito alto. É um problema que eu vejo de autoimagem. Sabe? De autoimagem. Pertecimento. Uma coisa que eu descobri é que a inveja é fruto da ignorância. Porque toda vez, anotem isso aí, inveja é fruto da ignorância. Porque toda vez que você olha para uma pessoa e sente inveja dela, é porque você não conseguiu ainda entender o ser único e especial de capacidade ilimitada para fazer o mesmo ou infinitamente mais do que aquela pessoa que eventualmente você invejou. Então, toda vez que bater esse sentimento em você, eu quero que você converta ele para uma coisa extremamente positiva. Poxa, bateu uma inveja branca aqui, como alguns dizem. Ou seja, inveja preta, converta numa coisa poderosa. Porque a inveja, ela é um problema de autoimagem. Você olha, você compara e você não se vê capaz de conseguir aquilo ali. Porque assim, se o cara, sei lá, ganha 50 mil e você também ganha 50, você não sente inveja dele. Por isso que eu falo, é problema de autoimagem. Quem sente não consegue fazer aquilo. Mas na verdade, como é que você não consegue? Você acha que você não consegue. Então, cara, é muito louco isso. Então, o que aconteceu aí? Não que só fiz um adendo, mas não era inveja do Marco. Só aproveitei para dar um contexto. Mas a questão da autoimagem estava afetada. Ele, bacharel no direito, uma pessoa extremamente capaz. Tanto que, já no primeiro, chegou a possibilidade de ter escolhido, já poderia ter escolhido, mas ele preferiu optar pela reescolha, porque na reescolha, às vezes, a qualidade do cartório pode vir umas 10 vezes melhor na reescolha. Então, cara, muito louco. Do zero a titularidade em cerca de dois anos. Mas, em quanto tempo as pessoas falam que você vai conseguir chegar no cartório se você for perguntar para os pessimistas, Marco? Cara, é, eles, primeiro que muita gente, agora não, agora já está mais interessante, as pessoas já sabem o que é, concurso de cartório, as pessoas não sabem nem o que é. Não, não passa de pai para filho, não sei o que e tal. Aí você tem que explicar que tem concurso e tudo mais, tem que mudar tudo. de 88 para cá. Como é que mudou tudo de 88 para cá? Já faz tempo. Já faz tempo. Mas, quando você diz que vai fazer um concurso de alto nível, juiz federal, cartório, todo mundo diz, ó, cinco anos no mínimo, você tem que bater o edital ponto por ponto, você tem que ler 10 livros, 10 livros de tijolão, 10 doutrinas não sei de que. Cara, eu estudei assim, infelizmente, eu estudei assim na minha faculdade. A gente é treinado, Paulo, a gente é doutrinado, no colegial, a estudar por livro e fazer uma redação de 30 livros para o Enem. Depois da gente chega na faculdade, a gente é doutrinado a estudar por dois ou três títulos grandes de livrões, de tijolão, e fazer monografia, TCC, tem que escrever muito. Né? Então você fica estudando para São Paulo. Eu estudava por três doutrinas. Aí um amigo meu foi para São Paulo. Três, então três, no mesmo, constitucional. Constitucional. Eu estudava o José Afonso, eu estudava, eu pegava três. Aí um colega meu foi para São Paulo. Exatamente. Eu sou velhinha, sou das antigas. Aí o meu amigo meu... trabalha com os moramitos, né? Pessoalmente, cara. Ô, que massa, cara. 2.11, primeiro encontro de juristas da América Latina e do Caribe. Eu sou brincalhão e tudo isso, mas eu sempre cultivei esses caras. Mas para concurso não dá. Aí, Paulo, o meu amigo foi para São Paulo e foi fazer Damásio e voltou naquela época dizendo que tem estudado... Aí ele passou para juízo no estado alto. E aí ele disse, ó, estou estudando por sinopse. Que bicho mentiroso, cara. Entendeu? Ele já estava começando a modificar ali. Ele já estava começando a estudar por sinopse. O Damásio já tinha despertado para essa... a mentalidade que você tem agora. Para esse segundo passo que você deu, né? Porque é seco. É 70%. Não faz sentido. E o Mac não é específico. Então, é... Não tem acordo, assim. É você sair, como você diria, de um Fusquinha para uma Ferrari. É isso aí. Exato. Porque está pronto, né? O cara sentar e estudar. A galera que entrou ontem no Mac na primeira fase ou que vai entrar hoje. Cara, seu trabalho não é ficar fazendo cronograma. Seu trabalho não é ficar formando... Assim, até se você não estiver no Mac, né? Mas o que acontece? Quem participa da Semana do Cartório, qual que é o meu compromisso? Sabe aqueles cursos que o mentor te cobra 2 mil reais, 3 mil reais para te ensinar a estudar, para te ensinar a fazer um estudo, para te ensinar a fazer uma planilha? Pois é. Você está recebendo mais do que aquilo aqui na Semana do Cartório. E quando você entra dentro do Mac na, está tudo planilhado. No Fórmula, está tudo planilhado. No Segredos, não estava. No Segredos, não estava. Mas agora está. No Segredos, as sete mentorias estavam. Só que agora, Marcos, aquelas mais de 100 horas gravadas de prova oral, inclusive você está lá e tudo. nasceu do trabalho. Quero agradecer alguns alunos da família da aprovação que me ajudaram nisso. Eles fizeram um levantamento das perguntas, das respostas, quem era o examinador, quem foi examinado. Meu Deus do céu, ficou surreal. Você vai ter um cronograma para ser executado. Cara, muito louco, muito louco. Cara, inclusive eu aprendi com você. Essa mentoria que você acabou de falar, eu já comecei a fazer com a galera por aqui. De pegar o edital e trazer o pessoal da... O pessoal quer fazer polícia civil, polícia militar. Eu passei 15 anos na polícia civil. 15 anos na polícia civil. Você foi polícia civil? Depois é que eu fui para o tribunal. E nesse meio tempo, como eu disse, fui viajar e fui bater no Japão. Cara, e... Com isso topo. Como que você... O que você viu de diferença no... na nossa metodologia? Porque você já tinha passado da polícia civil, você já tinha passado no concurso do TJ, de Pernambuco. E o que você viu de diferente? Que é isso que muita gente pergunta, porque eu tenho alunos de juízes federais, de juízes estaduais, promotores. Mas quando eu falo assim, não é um nem dois não, gente. São dezenas. Juízes, promotores, delegados. Tem desembargador, conselheiro. Aqui alguns eu não falo o nome que eu resguardo a primacidade, a medida que a pessoa me fale, eu não comento. Tem procuradores da República. O que você viu de diferente, Marco? De repente alguma pessoa pode entrar. tem 11 anos da PC Pernambuco. Aí, boa. Eu costumo dizer o seguinte, Paulo, que o máquina e todos os outros cursos, fórmula, segredo, eles são realmente uma doutrinação. Tenha fé, meu querido, que vai dar certo. Simples assim. Porque, qual é a diferença? Como você costuma dizer, vocês vão passar aqui não se rasgando no arame, sentadinho no pudim. E eu passei nos outros dois concursos me rasgando no arame, meu querido. Estudando muito, por muito tempo, e estudando de forma errada. Mas dá certo. Se você estudar, você passa. Boa, boa. Se você estudar, você passa. O cara não precisa de máquina para passar de forma... Não, você vai passar. Eu não tinha, mas eu passei as primeiras... Exatamente. Só que isso vai dar muito mais trabalho. Vai dar muito mais trabalho. Vai dar muito mais canseira. Você pega a velina, sai de Pernambuco para a Bahia. Vai chegar. Você pega a Lady Rover, vai chegar também? Vai. Só que vai... Vai. A diferença... A diferença... Gigantesca, gigantesca. Gigantesca. Aí, realmente, eu digo ao povo, acredite, acredite, que tenha fé. Eu tenho muita fé em ser religioso. Tenho muita fé e não precisa. Mesmo que você não tenha religião, é inteligência emocional. Você tem que ter essa inteligência emocional. O Paulo Vieira costuma dizer que tem poder quem age da forma certa no momento certo. É isso aí. Então, a forma certa, a forma de estudar no momento certo é agora. A vida não é para amanhã e o passado já foi, a história. É agora. Você tem que fazer agora. Sabe o que acontece, Marco, de poderoso? Cara, os próximos cinco anos de concurso para cartório, os próximos, vamos falar assim, os próximos dois anos, Marco, a gente vai ter umas duas mil a duas mil e quinhentas vagas. Então, assim, nós estamos vivendo um momento especial. Marco, eu não sei se você viu o vídeo, eu analisei 40 serventias em Santa Catarina, 40 serventias extraordinárias, meu irmão. É isso aí. Caraca, esse concurso é top. Pega São Paulo, 177 serventias. Mano, você pega lá, 20, 30 serventias extraordinárias, topíssimas. E tem, 40 serventias. E tem Alagoas, Alagoas vai vir. Aí você pega Alagoas, 200 vagas. Goiás vai vir. 20, 30, tem uns, Alagoas tem, acho que uns 15 cartórios. 15, 20 cartórios que dá para o cara sair do cargo de juízo federal, por exemplo. Porque vale a pena. Aí você pega Mato Grosso do Sul, topíssimo também, 54 vagas. Rondônia, 19 vagas. Caramba, Pernambuco. Eu não sei quantas vagas abertas, quantas cartórias vagas tem em Pernambuco, mas pela época que o pessoal assumiu aí e pela época dos concursos. Nossa, com certeza tem muita vaga, muita vaga, porque eu acho que já tem... Seu irmão está aí no Pernambuco? Está, Pernambuco. tem uns 3 anos já que ele assumiu? Não, na verdade ele assumiu agora. Assumiu agora? Ele estava no Rio Grande do Norte, no São José do Ceridó. E aí ele veio agora para as últimas chamadas aqui de Pernambuco. Mas está todo mundo falando que Pernambuco, que vai ter sim Pernambuco. Tem ideia de vagas? Não, não tem ideia de vagas. É porque assim, mas Bahia também, na verdade eu sempre espero você, você que me diz que eu testei. Tem uma vaga na Bahia, 500 vagas. Tem um cara aqui que não me deixa mentir, José Valdice, que está comentando aqui, perguntou como obter as informações financeiras dos cartões de Santo Catarino sem ter que ir para o Justiça Aberta. José Valdice faz parte do Tribunal de Justiça da Bahia, lá na parte da Corregedoria. e eles sabem que vai rolar concurso na Bahia. Não fosse a pandemia, a gente poderia estar até mais acelerado porque tem comissão formada. Inclusive, eu estou muito feliz que eu já vou disputar a remoção. Boa! Aí está certo. É o jogo, né? É o jogo. Tem que saber fazer o jogo. É por isso que eu não fiz a escolha lá no Ceará. Tem que aguardar a escolha para ver se vale a pena. É o jogo. Então, o que acontece? Cerca de 500 vagas, Bahia. Lembrando que Bahia tem uma renda mínima de 12 mil reais. E aí, meu Deus, Goiás, 300 vagas, irmão. Goiás tem, no mínimo, 50 cartões muito interessantes. Todos, dá para subir. Goiás tem o... Está entre os... Se não... Goiás é perigoso ser o melhor estado em termos de evoluimentos. É perigoso ser o melhor estado. É perigoso ser o melhor estado. Teve evoluimentos, tá? É surreal. É legal. Aí, o Zé Valdez confirmou lá. Está vendo? É aquele para subir o nosso cartório e passar lá por ele. Cara, sensacional. É muito bom, gente. Eu fico muito feliz de contribuir aqui. Por isso que eu estou nessa pegada, sabe, Marco? Não só de curso. Na verdade, eu já parei de vender curso. Hoje o que eu vendo é projeto de vida. do zero titular... Exatamente. Por isso que a família vale a pena, né? É. Exato. E essa ideia de pertencimento da... A Larissa está perguntando quanto tempo... É, Larissa. Eu já falei isso algumas vezes aqui, né? Quanto tempo termina o máquina? Cara, dá para você terminar. Ah, você que termina. 30 dias. Você que vai determinar, né? Exato. Você que determina, porque você vai assistir quatro horas por dia, oito horas por dia, doze horas por dia ou dezesseis? Fala para mim. Porque se você vai assistir quatro horas por dia, e ainda depende da velocidade, né, Marco? Você me assiste na um, na um e meio ou dois? No máximo que puder, cara. Vamos dar dois? No máximo que puder. É da dois. Aí tem até uma parte do máquina que tu fala. Vai, coloca aí. Aumenta aí agora que eu quero ver. Que tu fala mais rápido. Mais rápido. Aí é como se estivesse na três. Mas, ó, depois disso... Eu jogo quatro horas, Larissa. Na velocidade dois, eu acho que você termina em umas sete semanas, né, Marco? Quarenta dias, acho que quarenta dias termina se for na velocidade dois. E, Paulo, eu lhe digo, depois que você aprende isso, você realmente entra no jogo, eu não consigo assistir mais nenhum único vídeo no YouTube que não seja em velocidade aumentada. Não consigo. É muito lérido. Gente, não pega esse rec. Não muda o jogo. Não muda o jogo. Pega esse rec, porque nós estamos ensinando você ganhar aqui, dobrar as suas horas de estudo. Você, cara, você não sabe o que o seu cérebro é capaz de fazer até você... Você não sabe o que é isso. Cara... Eu soube. Eu soube consciente. É difícil de assistir na velocidade normal. Até vídeo em inglês, até vídeo em alemão, tem hora que eu acelero. Em alemão, eu travo um pouquinho, eu tenho que voltar. Ainda. Travo ainda. É como você costuma dizer, como você costuma dizer, só essa dica já vale já vale a metade do máquina. Exato. Como você costuma dizer, só essas dicas que o pessoal pega, cara, você vai dobrar o seu tempo de estudo. Você vai reduzir pela metade. Exato. Posso assistir duas vezes no mesmo vídeo? No dia? Pode. Com certeza. Máquina é feita para você repetir várias vezes. Gente, escuta aqui. Anota essa frase e tatua no peito. A repetição é a mãe da aprovação. A repetição é a mãe da aprovação. Só que a repetição também é a tia da aprovação, é a avó da aprovação, é a neta da aprovação. Cara, você falou em aprovação, você está falando em repetição. Você ligou? Profissão, a família pode ser feita de uma vez só? Pode, com certeza. Inclusive, nós vamos dar um cronograma para você executar, como você pode executar ele ao mesmo tempo, tá? Nós estamos terminando de fazer esse cronograma. Eu fiz três vezes o Máquina. Três vezes o Máquina? Três vezes o Máquina. Três vezes o Máquina. Você sabe que... E aí é quando você começa a ligar mesmo depois da terceira. Eu acho que cinco, seis, é que realmente... É isso, é isso. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? O Tony Robbins fala que quando ele mudou a vida dele, o mesmo seminário que as pessoas iam uma vez, ele ia 15 vezes no mesmo ano. Marco, todo aprendizado é ligado à repetição. Porque o que acontece? Como é que funciona? Você já viu talvez eu falar sobre isso. Imagine que, ó, essa parte seja a parte consciente do teu cérebro e essa parte consciente. Essa parte, a mente consciente, é a que faz o filtro. É onde você tem a percepção das coisas. Sabe? A realidade. A partir do seu olfato, a partir dos seus sentidos. A parte consciente, cara, aqui, a princípio, não tem filtro. Então, o que você tem que usar? Pegar essa parte consciente para poder mandar aqui, ó, para a parte inconsciente. E por aquilo que pareça, você é comandado, 90% das suas ações são comandadas aqui, ó, pela mente inconsciente e você não sabe. Então, o que acontece? Por que que o nosso cérebro descarta informações? Inclusive, se você estivesse dando para concurso? Porque o nosso cérebro é uma das coisas mais poderosas, se não mais poderosas que Deus fez. Então, cara, você já imaginou que a gente possa ficar lembrando das derrotas, de traições, disso, daquilo, outro? Não faz. Então, o cérebro faz o quê? Descarta. Só que, quando você repete muito para o cérebro uma coisa, ele automaticamente percebe o que você precisa daquilo. Isso é importante. Então, ele guarda. É por isso que só depois de muita repetição que vai para a memória permanente. Cara, é surreal isso. Essa parte. Tanto que assim, você pega uma criança e coloca ela para morar na China, ela vai falar chinês fluentemente, porque ela não tem esse filtro do quociente para dizer chinês é difícil, alemão é difícil. Se a criança nascer no Paraguai, na fronteira, ela vai falar quatro idiomas, quatro idiomas, a criança falando, porque ela não tem essas travas. Então, onde é que o problema da maioria de vocês? na mente consciente, ficam falando que o concurso é difícil, é complicado, que ganhar 100 mil por mês é coisa de ladrão, é coisa de safado. Então, cara, a sociedade programa a gente para perder. Nós fomos programados para perder. Programados para perder. Vou fazer uma live sobre isso. Programados para perder. Então, você tem que ficar o tempo todo alimentando aqui a tua mente e a tua mente dessa mensagem. Cara, legal, eu gostei de fazer essa live contigo, Marfio, você levantou temas assim que são fundamentais, cara, porque assim, a gente já tem falado durante essa semana sobre quantas horas estudar, como isso, é porque quando a gente vai para o PNL, programação, essas travas mentais acabam com a gente, acabam com a gente. E como você disse, a gente aprende com a repetição e com um forte impacto emocional. A criança, pode falar, pode falar. A criança, quando tem 5 anos que ela bota a mão lá no fogo, ela aprende que não pode botar a mão no fogo. Boa. Ela teve um forte impacto emocional. Então, quando aquele cara que está desesperado, eu vou fazer esse concurso e eu vou passar de toda forma, meu querido, ele faz. Ele passa. Ele passa com tempo recorde. Eu vou passar nesse negócio e não vou morrer de fome. Ele passa. E as outras pessoas não, porque estão travadas. Elas têm suas travas. Como você disse, uma criança que vai para a fronteira, ela pega, porque ela não tem a trava. Mas o adulto que vai para a fronteira, ele tem muito mais que a gente sabe aprender a língua. Exato. E a dificuldade, ô Marco, não é que o cérebro do adulto, o problema é só esse filtro, as crenças que atrapalham. As crenças limitantes. As crenças limitantes. Criança não aprende mais rápido que eu. Não vem o cara, não sei o que. Não aprende, meu amigo, porque eu já tenho algumas bases. O adulto, em tese, é para aprender mais rápido, mas onde é que a gente perde? É nas crenças. Crença limitada. É nas crenças. Crença limitada. A minha esposa pira comigo toda vez que a gente está nos Estados Unidos, porque eu melhorei muito no inglês, mas, cara, há dois anos, meu Deus do céu, estava muito travado. Só que é o seguinte, eu chegava em qualquer lugar, eu ia perguntar onde é que está o Uber. Eu perguntava para dez pessoas diferentes. Por quê? Porque é assim que a criança aprende com repetição e passar em concurso. Repetição, é repetição. É repetição. A Larissa está perguntando aqui, o máquina é resolução de questões e aula junto? É, porque assim, não aula teórica. Eu dou aula através das questões. Por exemplo, eu leio uma questão aqui. De acordo com o código penal, o estado de necessidade é uma das excludentes de ilicitude. Aí eu vou falar se está verdadeiro ou se está falso, vou justificar para você e dar uma explicação. E em vários lugares, são vários lugares. Eu vou apresentar esquemas, vou apresentar macetes e, além disso, você vai receber teu meu PDF. E, além disso, ao final de cada matéria, você vai ser submetido a um simulado. E, na medida que vão passando os simulados, esses simulados vão recuperando as semanas anteriores. E aí vira um negócio absurdo, um negócio brutal. Porque... É uma bola de neve, né? Você quebra. São todas as matérias do concurso divididas por... divididas em matérias aí você divide a matéria por assunto e ataca ela através de questões e aí fica um negócio brutal, né, Marcos? Com certeza. Com certeza. E não é só o livro de resolução de questões. Eu tenho. Eu tenho revisaços. É diferente, cara. Não é uma mesma coisa. Meu Deus. É o Fusquinha. É. Eu queria que um livro de questões... É um curso de resolução de questão. Não é um curso de resolução de questão. Não é só isso. Ele é direcionado. Então, o Paulo pega toda a matéria do direito constitucional, por exemplo, e percorre todo o direito constitucional em cima do máquina. Nas coisas importantes para esse concurso. Entendeu? Então, se, por exemplo, o artigo 144 não cai, com certeza o artigo 144 não vai estar no mapa. É simples assim. Essa é a ideia, cara. Porque, assim, saber o que não estudar é muito importante também. Assim como saber o que estudar. Não é, Marcos? Isso é uma coisa que a gente aprende com o tempo. É. A Paras, a questão, né? Eu quero, para Santa Catarina, dar de usar para a FGV? Sem dúvida. Na verdade, Larissa, pensa comigo. A FGV nunca fez concurso para cartório. Você não tem como estudar só com questões da FGV. Por mais que ela já tenha feito várias provas. Eu, inclusive, vou resolver algumas questões para a FGV. Mas, assim, o que a FGV vai fazer provavelmente é se montar, se inspirar nas questões. Ela vai ter que se espelhar. Ela vai ter que se espelhar nas questões e, naturalmente, com certeza, faz. Entendeu? Faz absolutamente todo sentido. E, provavelmente, ela vai manter as historinhas que ela gosta de manter, né? A FGV gosta de fazer historinhas e tal. Provavelmente, ela vai manter, mas ela vai se espelhar. O Douglas está falando assim, leio a lei e vou para o máquina. Além de conseguir responder as questões. O PM dá show de aula. É porque, assim, como se não bastasse o que está lá no máquina, o Gabriel, que usou o máquina para passar no primeiro lugar no último concurso da capital, ele fala como que ele usou máquina para poder estudar. Eu recomendo vocês verem esse vídeo dentro do banco da primeira fase, vocês que entraram ontem, tá? Para vocês saberem como aplicar, a melhor forma e tal. E não foi isso, Paulo? Que é isso? Foi exatamente isso que eu disse. Quando eu conversei com ele no café da manhã, eu disse, cara, eu estou no tempo das pedras. Esse cara aqui está fazendo outro jogo. Está em outro jogo. Como é que eu vou querer estar entre os 10, se eu não for para o nível desse cara aqui? Tem que ir. Tem que fazer o banco. Então, realmente, essa parte de você fazer o programinha que você vai fazer, o app, com certeza eu vou comprar aquilo ali. E aquela é a forma que eu estudo. Eu escuto, eu vejo, velocidade 2 e máquina. Então, vai ser o programa. O pessoal está aí. Os invejosos ficam falando aí. No máquina, Paulo e sua barba de aranha. O que é isso, rapaz? Era uma barba chique do cacete. É teu irmão gêmeo. Paulo, para a segunda fase, tem correção personalizada? De algumas peças, sim. É limitado. Eu não conheço todas. Todas têm correção em vídeo, mas personalizada, algumas só. Tem sim. Manda, manda. Agora tem que mandar no tempo, senão ele não corrige, não. Tomara que seja ele. Eu corrigi, porque se for o Gabriel Bat, você está ferrado. Ele corrige até os pontos de vídeo. Foi ele que corrigiu a minha. Ele mandou para mim, eu xinguei até a última geração dele. Eu corrigi a tua? A Larissa... Cara, fala sério, que eles querem corrigir esse ponto de vídeo aqui. A Larissa, nós aprendemos todas, cara, você não... Quem fala desigual, senão você vai aprender todas, é mentira. Peça para cartório, quando você começa a entender mesmo o que é cartório, as barrigas, mas assim, as principais, as que sempre caem, aparecem, e com esquemas que só a gente faz. Macetes específicos. Esses macetes são perfeitos, assim, para você saber fazer a abertura, meio de peça, finalização. Fazer uma abertura e um fechamento de peça de cabeça, né? Perfeito, Claudinho. É extraordinário. Olha essa. Eu... Eu... Esse negócio de memorizar é louco, né? Eu falei assim, fazer abertura, aí eu ia falar para a galera, saibam todos quantos essa publicitura vir aqui aos dias 22 de novembro de 2020, nessa cidade, comarca de... Só que esses dias eu não tenho falado muito preâmbulo, então eu ia falar agora e já ia começar. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituição para instituir um Estado democrático destinado a... Em nome de Deus. ...e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista, sempre conceito, promulgando... Eu estava lembrando aqui do preâmbulo. Exatamente. Eu ia no carro. Eu ia no carro falando isso, do trabalho. Abertura e fechamento do carro. O Máquina do Fórum de Segredos é isso, você estuda na fila do pão, você estuda na fila do supermercado, você estuda correndo, você estuda fazendo sexo, você estuda... Cara, é poderoso isso. É poderoso isso. É muito bom. É muito louco, né? E aí, fica parecendo pouco, né? Você decorar, você mentalizar uma abertura, fica parecendo pouco, mas você vai ganhar tempo precioso na sua prova. Legal. Você vai usar para o mesmo apete. Prof, a venda da segunda e terceira fase juntas saiu? Fui pegar aqui e não estão mais juntas. Saiu, está normal. Está normal, não está? Segunda e terceira fase juntas? Aulinho, você prometeu, eu vou querer a pulseirinha, viu? A pulseirinha, né? Olha aqui. Está chegando para a gente, acho que aqui os 20 dias chega. E aí, parceiro... Vou fazer a simbologia. Vou tirar depois que passar. Show. Vou fazer. Ah, eu acho que é o Marquinho aqui, não é? Marcos Vinicius. Marcos Vinicius, que é meu aluno que passou no Ceará? Se for, comenta comigo. Marcos Vinicius. Será que é ele? Marquinho comprou umas duas vezes o Segredo, não foi? Deixa eu ver, não sei se é ele. Aí, é ele sim. Não, Larissa, dá para você comprar junto e dá para você comprar separado. Tem as duas opções. Você vai entrar... Na época, Paulo, eu acredito que ele comprou duas vezes. Mas eu tenho que comprar? É naquela página específica. Talvez no site ela não está conseguindo. Mas não, não dá para eu clicar. Tá. Larissa, é simples. Manda uma mensagem aí para a Amanda no grupo. Eu sei que você está nos nossos grupos. Os grupos estão abertos excepcionalmente. Fala aí, eu preciso de ajuda. Porque aí, eu vou te mandar o link em dois minutos. O link, inclusive, está na minha bio, não está? Tá. É só você clicar na minha bio lá que vai ter. Primeiro está a família da aprovação, aí você arrasta assim, você pode comprar separados. Aí você tem seis opções. Só o Máquina, só o Fórmula, só o Segredos. Máquina por Segredos, Máquina por Fórmula, ou Segredos e Fórmula. Tá? Tem essa opção lá. Inclusive, ah, já achou. Pronto. Maravilha. Eu acredito que o Marco comprou duas vezes aí. Me acompanharam para usar para você comigo. Então você vai ganhar duas. Vai colocar a mulher para usar também? Rapaz, eu não sei se ela vai querer. Mas é possível. se você mandar, a gente tira a foto e manda para você de volta. Olha o Marco. O Marco, é o Marco mesmo, é o Marquinha. Fez o Segredos da Prova Rural junto contigo, lembra? Foi. Ele comprou duas vezes o Segredos. Comprou duas vezes o Segredos da Prova Rural. Comprou duas vezes o Segredos. Cara, esse moleque está... está para cima, né? Ele é um moleque muito bom. Passou no primeiro concurso também. Já encontrei com ele em outras provas. Sempre encontro com ele porque é Marco, né? Aí a gente faz perto da sala. Exato. E, cara, a evolução desse menino dentro do Segredos da Prova Rural foi uma coisa de louco. Uma das coisas mais... Deve ser finíssima. E está gravado. Deve ser finíssima. É só provar. Cara, muito louco. E, assim, é muito legal. Ele tirou... Quando você tirou o Marco lá na prova? Fala para mim o quanto você tirou. Acho que é sempre essa média, Paulo. É sempre essa média de nove. É top. O povo vai lá na cima. Você lembra que no Segredos da Prova Rural eu tirei 9.83 no Ceará. Só que aí teve um monte... Aí eu tive mais um 5 que tirou 9.83. Um monte tirou 9.5. Foi bem legal, né, cara? Foi bem legal. Aquela turma de Segredos ali foi surreal. Por causa da experiência. Inclusive, Paulo, eu acalmei um colega que estava lá meio desesperado, assim, na hora. Na hora. Ele estava dentro da sala já. Enclosurado. O moleque estava muito nervoso. Aí eu disse, ó, bicho, calma. Você já fez tudo que você tinha que fazer. Agora você só vai ali enfrentar. E acabou. E aí depois ele veio, agradeceu e tudo. O Segredos lhe deixa ali, né, presente para aquele momento. Então estava só presente que eu consegui passar para o carro lá. Oi? Larissa, ela está perguntando quanto tempo de acesso aos custos. É um ano e depois que termina o acesso, você consegue renovar para que você tenha, né, atualização, porque a gente, lógico, atualiza. Depois de um ano, você renova pela metade do preço que você está pagando hoje. É um negócio absurdo. Você renova pela metade do valor. Ah, não, Paulo, poderia ser acesso vitalício. Tem um monte de cursos de acesso vitalício que é tudo vagabundo, que o cara deixa os negócios velhos lá. Eu atualizo, rapaz. Aqui é o melhor concurso do Brasil. Aqui, meu filho, você vai enfrentar tabelhão, juiz federal, juiz estadual. Não dá para ficar com o curso gravado. Não, você tem que ir atualizando. Então, mas, você atualiza pela metade do valor e, cara, é muito top. É surreal. Pronto, na família não tem os códigos, né? Não. É, estou sentindo travado aqui. Paulo. Hã? Está meio travado aqui. Acho que eu falo. Legal. Você está travando para vocês também? Dá uma olhada para mim, por favor, se vocês estão aqui. Vem para a escola aí. Vem, gente. Vocês estão me escutando bem? Ou está travando? E vê se melhorou para você, o Marcos. Não muda. É, o pessoal que está me escutando normal. Então, é a minha aqui. Desliga o Wi-Fi e liga ou então coloca no 4G, só para testar. Ou o pessoal... Olha, tem gente que falou que está normal. Está normal. Legal. Só dá uma mexidinha aí. Beleza. O pessoal está perguntando aqui. Se eu não sou bacharel em direito e tem... Ah, não. É bacharel em direito e tem três anos de cartório. Conta, título? Conta. Conta. Tá? Aqui é Ingrid PM. Live massa. O celular descarregou e pediu da esposa. Dicas top. Que maravilha. Show. Tamo junto. Eu, para a segunda fase, não tenho noção. Por inexperiente, acabei de me formar. Então, se eu vou ganhar eu formo na segunda fase, meu querido. Vai lá e seja feliz. Exatamente. Nossa, é o que o Marco falou, né? Se ele tivesse feito o Fórmula, pode ter certeza que teria sido muito brutal. Primeira vez aqui eu caí de paraquedas. Você tem algum vídeo que explica sobre esse concurso? Eu tenho 1.300 vídeos. Marco, eu estava falando o seguinte. Se o cara começar a assistir meus vídeos no YouTube hoje, se o cara... Os vídeos gratuitos, não estou falando dos custos pagos, não. Se o cara começar a assistir o vídeo, provavelmente, eu estava fazendo a sua foto, Gabriel, o cara vai passar, eu acho que 90 dias seguidos, 24 horas assistindo e não consegue terminar. Pois é. Aí é pouco, né? Um terço de um ano, papai. Não dá mais do que isso. Caralho. Diga ao Gabriel que deixe de ser ruim e não trave, não. Deixa os bichinhos livres mesmo, por favor. Primeira vez, Kai, para que tenha algum vídeo que explique sobre esse concurso? Tem. É o seguinte, você, Aline Escobar, você está dentro de um vídeo da semana da aprovação em concurso de cartório. Nessa semana, tem 18... Esse aqui já é o vídeo 17. Tudo que você... Cara, praticamente tudo que você quer saber sobre os concursos está nessa semana. E aí tem os temas dos vídeos. Corre e assiste hoje os que você acha mais interessante. Quais são os concursos de cartório? Onde vai surgir? Como estudar? Como fazer planilha? Como estudar sem comprar meus cursos? Eu sou meio doido, eu ensino a estudar. Se você quiser estudar meus cursos, não tem problema. Eu não estou atrás de alunos, eu estou atrás de pessoas que querem transformar suas vidas e serem titulares de cartório. O pessoal quase me bateu essa semana, Marco. E é por isso que é interessante os nomes, né? Máquina, forma, segredo, família. É projeto de família, né? É projeto de família, né? Vai mudar a vida das pessoas. Por que o povo queria te bater essa semana? Como é que é? Por que o povo queria te bater essa semana? Porque saiu o edital e eu não abri para ver. Eu só abri ontem. Esse cara é doido, porque o cara tem o curso preparado para a casa do Edital e ele não vende. Eu falei, não, eu não vou vender para vocês sem que vocês tenham consciência do que vocês vão comprar. E aí, fiz simplesmente 15 vídeos antes de falar emenda. Ponto. Aí a galera aí está feliz, consciente, sabendo de quem está comprando, sabendo os resultados. É porque eu tenho que trazer primeiro pessoas para mostrar, tal, internet. É porque é de verdade. É porque, apesar de ser de verdade, é um negócio tão focado e tão que parece uma mágica que as pessoas acham que é um sete e um, né? Exato. Porque, assim, a gente não vende aqui a fórmula mágica, né? Só que a gente sabe, depois de fazer muito concurso, que existe um passo a passo. Se o Flávio Augusto, o Flávio Augusto fala que se ele perdesse toda a fortuna, ele chegaria na mesma fortuna e um terço... Chega. Tem vários exemplos, né? O Flávio Augusto fala a mesma coisa. Donald Trump chegou a perder, ser um bilionário, bilionário negativo. Não era milionário, não. Bilionário negativo. Virou multibilionário positivo de novo, porque existe um passo a passo. Existe um drive mental. Está na mente, exatamente. Muda a chave, né? É, muda a chave. Olha, o colega falou assim, assisti vários beats gratuitos e gostei muito. Didática diferenciada, por isso adquiri o Família da Aprovação. Show de bola. É isso aí, ó. Gosto que a galera veja antes, cara. Experimente. Parabéns. Sem energia, sem pressa. O pessoal, às vezes, sabe, já quer chegar, não mostra o valor das coisas, já começa a falar em preço. Eu, cara, detesto falar de preço antes de mostrar o valor. Paulo, eu tenho que dar parabéns para o pessoal que estiver na família, velho. Que é um pacote completo e você está com o caminho, é só você trilhar. Mas você tem que mudar a cabeça. Você tem que mudar a cabeça, senão também não vai, não. Eu não sei se você sabe, mas... É a sua vida. Não é o Paulo que vai trazer. Boa. Não é o Paulo que vai fazer você passar. São ferramentas, são instrumentos. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer, não. Boa. Entendeu? Agora, é claro, que se você está com esse programa na mão, é diferente de você estar trilhando dessa outra forma. Sensacional, Marco. Uma forma solitária. Perfeito. Show. É um caminho bilateral. Não para o bilateral. Você oferece a ponte, mas a pessoa tem que querer passar. Tem que querer passar. Como é que você vai comparar uma pessoa que viu um curso cinco vezes, dez vezes, com a pessoa que viu uma vez? Até como? Quando a gente começar a estudar, fica meio doido. Você falou de ponte, aí eu lembrei da ponte de ouro, ponte de prata, ponte de diamante. Olha o Jackson, nosso aluno aí. Comprou não, gente? Deixa para mim só. Boa. É. Boa. É muito louco, né, cara? Eu tenho muito carinho mesmo por vocês que são nossos alunos. Porque tem uma coisa, né, Marco? Eu vou fazer a prova, né? Eu acho que... Vai. Essa é a... Essa é a mudança de x. Um grande diferencial. Um grande diferencial. Está no campo de batalha, né? Eu vou testar de novo. Eu vou testar de novo esse negócio. Tanto que quando sai alguma reprovação minha, algum detalhe, cara, é um grande comentário dos concursos de cartório. Mas ele não tem a fórmula. Mas ele não tem a máquina. Pois é. É, o cara é empresário, né? Não tem tempo para fazer, né? Não está mais estudando, não. Acontece, Marcão, que... O que acontece? O Gabriel Abate, que é o nosso aluno zero-uno de concurso da Capital, às vezes é prova em segunda fase. É... Eu tenho amigos primeiros lugares no concurso de cartório que não passaram, por exemplo, da primeira fase do Rio de Janeiro, que eu estou aprovado, dá para a prova oral. Isso quer dizer que eu sou melhor que o cara? Não. Para aquele concurso eu estava melhor preparado. E o pessoal não sabe que às vezes a gente faz sete concursos ao mesmo tempo. Sete. é muito louco. Então, é... É muito louco. O pessoal está perguntando como funciona o seu aluno da prova oral. São sete mentorias, tá? São sete mentorias, três dados por mim, quatro pelo Gabriel, já estão gravadas, disponibilizadas, para se acessar imediatamente. E, além disso, tem perguntas e respostas ao vivo, né? Você vai ser arguído por nós como no dia da prova. E tem mais de 100 horas de gravação das arguições dos nossos alunos. Mais de 100 horas. Além de um material que você recebe de... com cerca de 500 questões. Estudar para a maestratura MP e cartório desvia muito o foco? Dependendo do nível que você tiver, você passa em vários, né? Eu já vi. Mas tem algumas diferenças. Tem algumas diferenças. Eu diria que tem uns 30% aí de conteúdo diferente. Marco, tenta colocar no 4G, se você estiver me ouvindo. E 4G, às vezes, melhora quando você está no Wi-Fi. Está travado aqui, querido. É nossa. A dele está normal. Tenta colocar no 4G, Marco, que... Às vezes, quando não está funcionando, eu boto no 4G. Boa. Obrigado, Andressa. Marcão, cara, mas é isso, meu irmão. Cara, quero te agradecer pela participação. Foi incrível. Assim, sempre é incrível. Contigo, você é um cara que tem uma energia especial. Para vocês fazem pergunta a gente ao vivo, com certeza. Minha equipe liga para você, faz o sorteio do ponto, e não sou eu. Eu nunca faço sozinho. Sou eu e eu tenho dois convidados. Juízes, promotores, delegados, tabeliães, advogados, sempre assim. E sempre tem. Sempre tem um policial bom, um policial mal, sempre tem tudo. É. Tem em tudo. Claudio Fontela, aqui, procurador da república. Ah, maravilha. Eu piro nos caras aí, de contribuir para a vida deles, porque tem muitas coisas que são mais do que eu. O jogo de cartório é alto nível, não tem como. Não tem como. Você tem que partir para o alto nível. Dá para conciliar concurso tópico empreendedorismo? Pergunta para um cara chamado Paulo Machado. A gente responde. É só o que o cara faz, pô. Pira o dinheiro da gente domingo. Eu sou o único, eu sou um dos poucos caras nesse país que faz isso. Quase todo mundo vai te dizer que não. Por quê? Porque eles não dão conta. É porque está na área privada ou na pública, né? Complicado. É. Entendeu? 99% dos empreendedores vão dizer que não. Ô Adriano, porque eles não dão conta. Mas eu estou aqui para dizer para você que dá. Ok? E o concurso de cartório não tem natureza de, sabe, não é igual aos concursos tradicionais. A galera tudo tem natureza empreendedora. Cara, você não tem ideia como os tabeliões e registradores são empreendedores. Você não tem ideia. Ok? Você trata de leis estranhas no curso? Sem dúvida. No marco da primeira fase eu passo pelo menos por umas 100 leis estranhas lá. Perfeito? Não é difícil, né? É desafiante. A gente tem que mudar. Aproveita que eu te respondi aqui, mano, porque quase todo mundo vai te dar uma resposta diferente. aí quando o pessoal der a resposta diferente você fala se eu lembro de mim. É desafiante, né, Paula? Não é difícil. A gente tem que mudar as palavras, tem que mudar a mentalidade, a gente tem que ir para o top, tem que ir para o jogo mesmo. Vídeo extraordinário. Vídeo extraordinário. Os teus vídeozinhos da manhã correndo e hábitos. Aquilo ali é muito bom, cara. Aquilo ali faz diferença. Exatamente. Eu digo a você que você mudou a vida de muita gente. Eu realmente tenho que lhe dar os parabéns. Eu sempre digo parabéns, agradeço muito ter encontrado você e sempre digo estou com saudade. Eu sou bem pequenininho para que não damos, não? Show de bola, show de bola. Meu irmão, então, cara, muito obrigado. Tamo junto. Gente, vai ter live às 20 horas e live às 20 horas vai ser uma live top. Eu vou trazer algo diferenciado, é uma surpresa, tá? Apareça para a live das 20 horas. 20 horas e 1 minuto, ok? 8 e 1. Perfeito? Então, Marco, obrigado pela participação, meu irmão. Tamo junto. Vai que dar. A gente se encontra em Santa Catarina, tá? Vamos tirar o print aí, gente. Ó, eu quero que eu quero que vocês façam o seguinte, tá? Eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês metam pelo menos uns 100 comentários aqui nessa postagem. Esse vídeo vai ficar disponível. Mas é o seguinte, se vocês não chegarem, se vocês não baterem, por exemplo, 50 comentários aí em 20 minutos, a gente atira logo é do ar. Então, tamo junto. Obrigado. Ó, pessoal da família da aprovação, tem mentoria hoje com o Gabriel Abad às 15 horas, mentoria ao vivo, pra você poder olhar pro cara e perguntar. Ó, você aí, se você conseguir entrar agora, você já assiste essa mentoria com o Gabriel Abad. Tá? Gente, aqui na bio do meu Instagram, na bio do meu Instagram, ou se você tiver me assistindo pelo YouTube, vai lá no meu Instagram, que é paulobachada.oficial. vou deixar aqui embaixo, tem todos os detalhes sobre os cursos, tá? Preparatório pra primeira fase, que é o máquina, pra segunda fase, que é o fórmula, segredos da prova moral, e tem oferta especial hoje até as 23h59. Perfeito? Então, corre lá, pede pra sua mãe bancar você, vamos pra cima e vai que dá. Vai que dá, vai que dá. Tamo junto, gente, um abraço. Tchau, Paulão. Valeu, meu irmão.